Tem algum carro que te vem a cabeça que você errou? Falar que eu te errei. Cara... E depois que o tempo, ou na hora, mas você errou. Eu errei numa X1, lembra assim. Essa X1, assim, é um carro que eu lembro. Eu tinha que ter... Eu achava que ela era... Deixou traumas. Não, mas foi por besteira, tipo, por... Sabe, quando você... Confiança. Eu errei por... A maioria das vezes você erra por confiança. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Você me pergunta muitos casos, eu vou te falar de bate-pronto. E esse carro eu não sei porquê. A gente tava numa fase muito boa de vender no X1 19, que é a última antes do facelift. Ah, paga tanto, paga tanto, paga tanto. Me perguntaram uma 18, eu falei, paga tanto. Aí eu paguei... A maioria das vezes, o que você paga num carro 18 é o que vende um 19. Perdão, o que vende um 19... Não, o que vende um 18 é o que você paga no 19. É, isso aí, mais ou menos. Então, beleza. Pumba. Vamos lá. Mandei. Na hora que eu olhei o documento, eu falei... Nossa, 18. Que merda. Aí eu falei pro Léo, Léo, eu fiz bosta. Você começou a ver, será que me falaram que era 18 ou 19? Aí eu olhei, é, você sempre fala. Me enganaram. Então, acontece as duas coisas. Acontece do vendedor, às vezes, não te mandar o documento e falar um ano diferente. E depois você paga, você fala assim, não, aqui ó, você errou. Você tem que... A minha função é assim, é... Você tem que estar calçado sempre. Mas dessa vez... Se não, nessa vez eu não estava calçado. Eu errei por excesso de confiança. Só que eu dei sorte, o carro não entrou. Por algum motivo, ele não comprou. Não, mas algum que tem entrado. Algum que... Um quem? Que você falou, cara, errei. Uma lenha. Conta, talvez, o teu pior erro e o teu maior acerto também. Conta os dois. O meu maior erro... Acontece. Todo mundo joga... Eu acho que foi uma... Vai me falar que você nunca vendeu um carro... Ah, não. Assim, ó. O meu maior erro foi uma New Discovery. Que eu paguei errado, mas muito, assim, uns 30, 40 pau. Era blindada, 2020, com quilometragem alta. E assim, teve uns erros que me deram umas dores de barriga, que foi na pandemia, cara. Que na pandemia, antes da gente comprar pré-estoque, a gente repassou porque não queria. E naquela ali, a gente fala o termo, umas mijadas que eu tomei de revendedor, que foi absurdo. Ah, você pegou, contou com a palavra do cara, fez o negócio... É, eu te liguei, Brunão, tudo bem? Fala, fala, Maico, beleza, beleza. Brunão, quanto você paga numa RS4, X19, com 10 mil quilômetros? Teoricamente, um carro ótimo de venda. Sim. Porém, naquele momento, pela situação que tava, ninguém sabia o que ia acontecer no amanhã. Ah, paga tanto. Paga tanto? Paga tanto. Beleza, paga tanto. Preenche pro cara. Porque não funcionava o Detran, tava tudo parado. Não funcionava o Detran, não funcionava a Cartório, funcionava a Nava, né? Então, passa direto. Isso é. Tá bom, passa direto, paga. Não, Maicon, veja bem. Veja bem, fico de Deus. Já era. Veja bem, fico de Deus. Aí você tinha que assumir o carro, você tinha assumido a compra do carro. Não, como se eles não queriam? Aí você começava a correr atrás do rabo, vai procurar alguém. Nossa. Aí era a hora que ia dar pro Fernando. Fernando, ajuda, vamos arrumar alguém, vamos arrumar alguém. Essa RS4, assim, eu dei um exemplo, mas foi um dos carros que eu... Foi um exemplo real. Foi um dos primeiros. Nesse mesmo mês, eu errei numa RS4, errei não, né? Deu a merda. É a RS4 que eu paguei 360 naquela época, uma X2 e uma Vogue. Eu fiquei uns três dias sem dormir. Nossa. Vai da merda. Cara, resolvemos duas. A Vogue, repassamos e repassamos a X2. Aí a RS4 não arrumava ninguém. A RS4 não arrumava ninguém. Falei pro Marcel, deixa eu te falar, te contar um segredo, aí você tem que me ajudar. Te contar um segredo. É, o Victor vai saber dessa agora, ele não sabia. Ele vai saber pro Marcel, aí. Não vai nada, deu certo. Deu certo. Deu certo. Falei, Marcel, deu isso, isso, aquilo. E aí, eu lembro que, aí não deu certo, o cara não pagar. Falei, Marcel, o cara sumiu. Não vai pagar. Cara, eu tô com o Dut aí, tá perdido, vamos resolver. Ah, tá bom, vamos colocar pra alô. Vamos tirar a segunda via. Era um cliente conhecido. Vamos tirar a segunda via. Vamos colocar pro nome da loja. Vamos vender na loja. Colocou, vendeu. Esse erro foi onde deu um dos starts. Se carro da bandeira vendeu com lucro, na pandemia, onde tá até essa loucura. Não, mas até agora não teve erro nenhum. Foi a New Discovery. Tudo deu certo. Foi a New Discovery. Conta melhor da New Discovery. O que aconteceu? Por que você pagou o preço das Arábias? Ah, porque eu olhei e falei... Do tipo de petróleo no carro. Porque assim, hoje, se você chega com um carro lá um pouco mais rodado, você tá lá na loja, aí você fala, avalia meu carro, e eu for achar um revendedor num valor justo, você vai ficar o dia inteiro pra mandar uma avaliação. Ainda mais hoje nos carros ruim. Carro bom não. Carro bom é fácil. Liga pro FIFI, FIFI, tá na 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 na, paga tanto. Fernando, quanto paga? Ah, paga tanto. Faninho, paga tanto. Beleza. E os carros rodados? Quem compra? Ninguém. Quem compra? Você vai ter que mandar pra outro estado. Não, não, não. Esse é outro perfil, outro perfil de loja. Aí é um outro revendedor que trabalha com esses carros. É, que trabalha com outro perfil, né? É, aí você vai fazer o quê? Você olha e fala, eu acho que eu vou arrumar tanto. Você tem que ter isso aí e falar, eu vou arrumar. É, onde dá merda, mas também você acerta, é onde você faz negócio. Sim. Fui e paguei. Acho que eu paguei 420. Ah, vendi por 370. Pro revendedor? Depois de um, depois de, puta, tinha uns, o carro tava uns cento e poucos dias no estoque. Nossa. Ela tava com uma puta margem na loja. Eu falei, ah, esse carro aqui eu vou realizar, vou recuperar o dinheiro. Teve um também que eu sei que você pagou caro. Qual? A FPCSVR do... Ah, o grande Evandro. O grande Evandro. É, FPCSVR. E só vendeu ela porque você fez o vídeo. Lembra que você fez aquele vídeo? O cliente veio, dois carros que a gente vendeu. O que que aconteceu com essa aí do Evandro? Pagou caro, ficou... Então, foi na época que eu tava vendendo. É que o Evandro gosta de vir com uns mico também, pra colocar na troca, né? Ah, não, mas velho não é mico. O problema é quanto paga. O problema é... Exato. O mico nesse sentido, que é lento de giro. O segredo é quanto paga. O Leandro é nosso brother aí. Cadê o Evandro? Fala, Evandrão. Saudades. Evandrão. E a gente pagou forte. Ficou um tempo. Ficou um tempo. Faz levando a ciência de gente, viu? Faz levando a ciência de gente. Gente boa demais, demais. Aquele dia tava no churrasco também. É isso aí. E aí a gente pagou forte no carro dele também. E aí ficou, acho que uns seis meses na loja. Aí o Marco falou mesmo. Falei, Edu, grava aqui o vídeo. O Edu gravou dois vídeos. Então, vamos ter que gravar lá. Tem um M3 vermelho lá pra você gravar. Pra gente vender ela. Umas 50 anos. Vamos gravar, vamos gravar. Ele gravou o vídeo no S-Space e no F-Type. Um seis cilindros. Isso. Os dois vendeu. De que a gente falou, eu vi o vídeo, o carro tá aí, eu quero ver o carro. É esse carro. Os dois. A S-Space, a gente tomou uma rézinha também. Mas aí vocês ganharam no fim das contas. Foi. Mas assim, você tem que fazer a conta. Você não pode fazer a conta. Porque entrou na troca de que carro? Foi o Evandro comprou uma Range Sport. Da primeira que chegou lá. A primeira. A primeira. A primeira foi o Xedicho. Evandro comprou. Entendi. Primeira. Tá com ele até hoje? É aquela coisa. Muitas vezes você tem que fazer a conta. Junto com o novo. Você ganha um pouco menos no semi-novo. Pra ganhar mais no novo. Ou ganha um pouco menos no novo e deixa a margem no semi-novo. É um conjunto, né? Tem meta. Tem tudo. Aperta. Vai daqui. Vai dali. Tá com a minha mãe. Obrigado.